A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Maria, divina a flor, dói-nos, irmão, dói-nos, meu amor. Vira a glória da ilha dos céus, sobre o cabalho, crescido de luz. Faz com que ela se acabe na terra, viaja entre os homens, trabalha, Jesus. Não é teu relanço, vai, vinda, pai, toda a mercura de velho vã. As nossas alças retem-te a paz, fruto da guerra, pra os ver a paz. Vira a glória da ilha dos céus, sobre o teu mando, crescido de luz. Vira a glória da ilha dos céus, sobre o teu mando, crescido de luz. Vira a glória da ilha dos céus, sobre o teu mando, crescido de luz. Vira a glória da ilha dos céus, sobre o teu mando, crescido de luz. Vira a glória da ilha dos céus, sobre o teu mando, crescido de luz. Música Minha mãe, eu lhe ofereço de todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia para sempre, os meus sábios, os meus ouvidos. A minha boca e o meu coração, inteiramente, todo o meu ser. E porque assim sou todo vosso, ó incomparável, bem, ordei-me e defendi-me como coisa da propriedade vossa. Lembrei-me que vos pertenço tanto na mãe, senhora nossa, ordei-me e defendi-me como coisa da própria vossa. Viva Nossa Senhora do Rosário! Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?